Agora vamos falar de esporte, vamos falar de futebol. Está começando o CV Esporte. O time da CEP se prepara para jogar pela primeira vez a Copinha. Antes de viajar para São Paulo, onde os jogos da competição acontecem, os jogadores e comissão técnica têm intensificado os treinos. Pela primeira vez na história, a equipe sub-20 da CEP irá disputar a Copinha São Paulo. A garotada está confiante para representar bem a cidade de Picos. Vixar a camisa na nossa terra é o máximo possível, porque onde eu nasci é onde eu quero representar. Ansioso para chegar logo, porque a gente nunca foi lá, né? E a primeira vez é incrível tentar buscar os nossos objetivos. Cerca de 20 jogadores com idade de 16 a 20 anos se preparam para o campeonato. Os meninos estão realizando os últimos treinos. Dia 31, sábado, a equipe viaja para a cidade de Barretos, onde vão disputar a Copinha São Paulo 2023. A estreia será contra o Atlético Paranaense. E para terem bons resultados, os jogadores, além do preparo físico, também estão cuidando do psicológico. Eu gosto de trabalhar também muito a parte mental, porque apesar de você correr com as pernas, quem controla o futebol é a cabeça, se você estiver bem mentalmente, principalmente a gente que é um time muito novo, uma faixa etária muito nova, disputar contra grandes equipes, se você tiver na sua mente que você é capaz, eu acho que as coisas tendem a dar certo. O presidente da Sociedade Esportiva de Picos vem acompanhando os treinos de perto. Ele relata que está confiante. Tivemos tempo para treinar, diferente da Série B, que foi em cima da hora, mas a gente teve dois meses de preparação e acredito que a gente está na melhor forma possível. Samuel é atacante e com apenas 16 anos já vai participar de um campeonato que será importante para o time e, principalmente, para a carreira do jogador. Eu nunca imaginava viver esse momento, um momento tão glorioso como esse. Espero que seja um belo jogo do nosso time, né? Que a nossa equipe possa fazer uma grande partida.